E aí, esses são os membros que mostramos aqui no podcast do Caralhox.com.br Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvidas, por favor, manda um e-mail para a gente, brasil.com.br E nós ficaremos muito felizes em responder quaisquer dúvidas que vocês tiverem, e ajudá-los da melhor maneira possível. Bom desenvolvimento para todos, muito obrigado.